Música 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 E o que eu vou voltar de rir que dá A gente sabe de mim que não custa Eu disse onde fiz a maltrata Mas eu só sei amar A gente sabe de mim que não custa Eu quero amor, o sangue dela não investe Só me aguento enquanto amor É de mim que não custa Eu sou o que eu vou voltar de rir A gente sabe de mim que não custa Eu sou o que eu vou voltar de rir O que eu quero ser como assim Vagador da minha vida Vejo do que eu conheci O que eu quero ser como assim Minha boca mais alheada de um céu, a toda hora que eu venci Cada que eu venci, eu venci, a toda hora que eu venci O amado, a pura bonita e a esperança de mim, eu venci O amado, a pura bonita e a esperança de mim